Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bela Quente, nosso canal de dicas de performance mecânica, hoje vamos fazer dois testes no sensor MAP, importante sensor do sistema de injeção eletrônica. Estamos aqui com um exemplar desse Volkswagen 2003, injeção IAW 1AVP, sensor MAP, esse sensor aqui, ele é instalado no coletor de admissão, nesse carro aqui nesse ponto, ele é responsável para informar a central do carro a depressão no coletor de admissão. Com isso, a central conseguiu fazer os cálculos dos tempos de injeção, certo? Aqui, nesse exemplo, o ar é admitido aqui na frente do carro, por aqui, o ar é filtrado aqui pelo filtro de ar, ele percorre esse caminho aqui, chega aqui na borboleta da TBI. Aqui tem a abertura da borboleta através do pedal do acelerador. Com as informações do sensor TPS que fica aqui embaixo e do sensor MAP, esse daqui, a central faz os cálculos de injeção. Então, esse sensor MAP é de extrema importância, certo? Então, hoje vamos testar aqui a alimentação elétrica no pino do sensor MAP e vamos testar o próprio sensor MAP usando um abomo de vácuo, um multímetro aqui para testar a alimentação. E aqui, na nossa literatura, temos as informações aqui do sensor MAP. Aqui tem diversos pontos aqui, ó. É zero, tem que dar de 13 a 3.89 volts, menos 100 e assim vai, ó. Para o teste de alimentação, a gente usa aqui o pino 2 da tomada do sensor, certo? Como positivo, multímetro ligado na escala voltímetro, ponta de prova vermelha no pino 2 e o negativo aqui no ponto de aterramento, certo? Vamos ligar? Aí, ó. 5 volts chegando aqui como tem que ser. Alimentação 5 volts. Beleza? Então, aqui a gente está confirmando que tem 5 volts chegando aqui na tomada do sensor. Vamos ao próximo teste. Vamos agora ao teste de resposta do nosso sensor MAP usando o vacuômetro, a bomba de teste de vácuo junto com o multímetro, junto com a tabela de aplicação. Então, aqui nos pinos 1 e 3 ligados, nós temos 4 volts, certo? Estamos aqui com 0 bar de pressão, está na nossa tabela aqui, ele fala de 3 a 3.89. Então, a gente está com 4 aqui. Tem uma margenzinha de tolerância para mais ou para menos, tá? 0, aqui é 0, 3 a 3.89. Então, conforme eu vou aplicando o vácuo aqui, vocês vão ver a alteração aqui no multímetro. Então, na tabela aqui, vamos aplicar aqui, menos 100, que deve dar entre 2.48 a 3.16. Então, vamos aplicar agora, menos 200, tem que dar de 2 a 2.5 volts. Então, vamos lá, 200. 200. Aí. 2.8. Vamos aplicar agora a 300? Sem tabela? Reparem a resposta do sensor. Vamos agora a menos 400, ó. Conforme eu vou dando o vácuo, ele vai reagindo simultaneamente, ó. Menos 400, ó. Está indicando que o sensor está funcionando perfeitamente. Menos 500. Aqui, é menos 500, ó. De 0,5... Cadê? 0,5 a 0,064. Aqui, a gente está com um pouquinho a mais, ó. Mas, mesmo assim, apesar do valor um pouquinho para cima, a gente está aqui quase ao nível da praia. O sensor reagiu muito bem, indicando que está funcionando perfeitamente. Então, aqui, usando uma bomba de vácuo, um multímetro e uma tabela como base, a gente sabe que o sensor está funcionando perfeitamente. Beleza, pessoal? Eu vou terminar agora aqui o vídeo, mas, na sequência, eu vou mostrar aqui, com o motor funcionando, o vácuo que o motor gera sozinho. Na marcha lenta, mais ou menos 0,4 negativo de vácuo. Certo? Quem gostou aí, curta e compartilha. Até a próxima. Valeu. Acompanhe, na sequência, aí, o bônus da filmagem. Aqui, um exemplo aqui, ó. Com o carro ligado. Eu tomei, aqui, esse ponto de vácuo aqui do ligador de pressão. Tá ligado aqui. Ó. Em marcha lenta, ó. Ele marca, aí, ó, 550, 450 milímetros de HG. Conforme acelerar o carro, olha. Ele tende a subir, ó. Ó. Ele chama, 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 ó. Obrigado.